A UBS da Coab tem todo um atendimento preparado para oferecer, com nutricionistas, enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos e muito mais. Aline Welba é enfermeira da UBS da Coab e diz que a sociedade precisa se cuidar. A saúde é o bem mais precioso que nós temos e é fundamental que a gente procure buscar saúde física, emocional, espiritual, priorizar o cuidado, o autocuidado, porque quando nós temos saúde nós podemos desenvolver todas as outras atividades que são inerentes a cada um de nós. Então nesse dia da saúde é bom que a gente lembre que existe algo que só nós mesmos podemos fazer. Jordânia Araújo, gerente de saúde, explica sobre os atendimentos disponíveis para a população bacabalense. Nós atendemos, o nome diz, atenção básica. O primeiro atendimento, a primeira porta de entrada do paciente é nas UBS. Que nós disponibilizamos de consulta médica, de enfermagem, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social e dentista. Aqui também nós disponibilizamos os preventivos, a gente realiza dentro da UBS o exame preventivo e os testes rápidos.